É isso aí galera, começando mais uma chamada aí para o programa Planeta Azul Danilo Brou, repórter aí da nossa cidade, aí na frente da mecânica união do meu amigo Chuck E aí, olha o palão do Chuck ali, o palão tem história hein, bom Chuck, bom galera, bom rapaziada E nós estamos aqui hoje em nome do Planeta Azul para entrevistar meu amigo Java Salve, salve galera, Java Total e Bionense, o cara aí que tem história aí, todo mundo conhece na cidade E que a gente vai falar um pouco da nossa cidade, feito Java, feito, de toda essa loucura que está acontecendo Desde o lado político, cultural, de tudo entendeu, reviravoto da política É, o mundo como ele é né, a vida como ela é louca né Hoje você está lá em cima, amanhã você não sabe É, meio bagunçadão né, meio tudo Mas Java, vamos que vamos É o seguinte, o que você pode dizer para o cidadão ibiunense sobre essa cidade que praticamente você é criado aqui E conhece todas as vielas dessa cidade O que você poderia falar de ibiunense? Primeiro vamos assim, Java, você é gente de quem? Eu sou gente de ibiunense, gente do povo, lado a lado com a galera, não tem fronteiras com amizade, converso com todo mundo Bom, sou da minha família da Varje, tem um pessoal da Varje, outro pessoal da família da minha mãe veio de Miracatu Mas sou nascido aqui, criado aqui, então minha história é a ibiuna Como que é o nome da mãe, do pai, dos avós? Minha mãe é Zilda e meu pai é Benedito Benedito Conhecido como Dito Galinha, na época É Faleceu faz uns 4 anos Mas deixou uma história aí para a gente seguir ela Isso, não, não, o importante é a gente seguir a história Não pode parar É, não pode parar Java, vamos começar a falar da nossa cultura Como que você está vendo a cultura ibiunense? Os novos talentos, a galera da música O que que você pode falar da cultura ibiunense? Falar da cultura ibiunense é meio complicado Por causa que eles colocam um secretário incompetente Que não é da área, não conhece É, se julgam espertões, mas são baseados em cima do dinheiro É, cargo político, ah não, porque trabalhou para fulano, trabalhou para ciclano E na verdade não é competente naquilo que faz, não sabe o que faz Então é, é complicado falar Temos músico bom, que nem o André Gordo O cara é fera Fera, totalmente fera Falar o que dele? Escreve música, né, complicado até falar do cara As molecada que vem no Redcore, bom Mas aí, e lugar? Não tem aonde Entendeu? É complicado Eles falam, ah cultura, ah não sei o que Não tem nada de final de semana ibiuna, não tem um bar Com música ao vivo, legalzinho para você ir com a família, não tem A turma só quer saber de, aproveita e vamos falar de desandar O único motivo que eles tem para sair para a rua é que cultura não tem nada Ibiuna é zero, zero, não tem nada É difícil E agora vamos falar de uma outra área Vamos falar da área, o que você está achando dessa reviravolta doida aí do Fábio Belo Se for ver por base Do professor Eduardo, que são pessoas que estão representando nós no poder O que você acha dessa história? Professor Eduardo, não sei Porque você não vê, o cara é só morto É um morto para mim Acho que falta mais impulso, faltou impulso dele Porque não é secretário que manda, tem que passar por ele E muita gente mandando É muito chefe com uma tribo só Entendi E a história do Fábio entrar, o que você está achando dessa história? Se for ver por base, eu acredito que vai até ser melhor Ah, sei lá, ele é mais dele, vem dele Ele é político, ele é político, ele sabe ser político Ele tem os cargos de confiança e tal Mas ele é político, ele faz ali, mexe de um jeito, é conhecido Então eu acho que vai ser melhor até É, isso aí é sua opinião É, eu acho Porque tem que ter a liberdade, não é democracia, não é o país livre E o povo votou, né? O povo, isso O povo quis, depois só não pode reclamar Isso, tem que ir uma O povo tem que começar a fiscalizar também, né? O povo tem que cobrar mais, não ficar na mesmice Ah, tá bom aquilo ali, ah, tá bom Ah, passeio, ah, que nem um fala do hospital aí Fugindo de puta É, na campanha, trabalhei na campanha É, prometiam que não ia colocar Estrangeiro, tá, aquela coisa Mas tá lá, boliviano Você vai entender, vão falar, você não entende Merda nenhuma, pra falar real Do que eles tão falando Então é, sei lá Ibiúna é desgaste Eu não sei como nem colocar a palavra Vou fazer uma pergunta pra você O que você sente por Ibiúna? Ah, Ibiúna você quer ver, né? Crescer, é Você quer ver, pô Ibiúna é Sei lá, cara Ibiúna é nem É coração da gente, né? Não adianta Tomou água dessa Dessa cidade aqui Você pode ir, mas você volta Volta Ibiúna é Fantástico É Represas Represa fechado Cadê o turismo, né? Cadê o turismo Isso Tem, pô A turma quer fazer um turismo A turma tem que ir no fundão do mato Que nada Aqui, ó Represa Do lado Na porta da casa Cachoeira Cachoeira É A reserva do Jurupará O sertão da cidade Então, explorar mais esse lado Mas não A turma só lembra do sertão Na época de São Sebastião Isso Daí, vamos lá Nem vai ser por religião Vai ser ainda mais por É Pra beber Acho que é chapar A religião fica de lado É Religião é pra poucos, né? É É, muito xaveca É Muito nhé-nhé-nhé E nada Pra nada Legal Ibiúna é amor mesmo Ibiúna é Ibiúna é Coração mesmo, né? Vamos falar assim E vamos Vamos mandar uma mensagem Pra galera do Planeta Azul E falar Uma mensagem pra Ibiúna E pra galera do Programa Planeta Azul É Eu queria agradecer Você, bro Total Pelo espaço, né? De falar E não falamos muito ainda Né? Porque se for falar Não, mas a gente vai ter muito pra falar Nos estúdios É, então Porque pra falar A gente vai até rasgar Então Porque a gente tem uma ideia E não só como eu tenho uma ideia Você também tem Bate a ideia É Eu acho que Valendo Falando por Ibiúna Eu acho que Pô Ibiúna dá pra crescer muito Não ficar nisso Né? E a mensagem que eu Tenho pra falar É que Galera Cobre Direitos seus Vocês votaram É Vamos largar a mão De ficar nessa mesmice De aceitar tudo Que eles fazem Se a gente tem O direito De votar E colocar Quem a gente quer Então a gente tem o direito De cobrar Né? Que eles façam Alguma coisa pra nós Olhar mais Pro educação Saúde A cultura Que é Não tem No falar real Que é poucos que fazem É É poucos que fazem A coisa Criticar são muitos 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 Mas vamos fazer Vamos cobrar então Né? E é isso aí E a mensagem pro planeta É que Continuar a força Não parar E que a gente Possa Mostrar É Uma Ibiúna Pra um lado diferente Pra um lado do povo mesmo Legal É isso aí A ideia do Planeta Azul É essa aí Valeu Java Obrigado Valeu bro Falou